Minas e Tradições, o canal que mais cresce, estão juntos, o show está só começando. Nossa cidade, revolução, a vida é jornada. Oh, oh, menino de pé no chão, caminhando em volta da evolução. É a defesa, a vida que deve estar, é encontrar a dor e coitada. É a defesa, a gente não precisa, é encontrar a dor e coitada. É a defesa, a vida que deve estar, é encontrar a dor e coitada. A defesa, a gente não precisa, é encontrar a dor e coitada. forá! Música 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 Vem chegando Mais um grande samba Mais uma pedrada de Samba Enredo Senhores compositores O samba 134 Desde já O Sporting Air! Falou, Dejafu! Bacaninha! A gente é o último samba da noite Vamos fazer na nossa quadra A Marquete Sapucaí! Quem ficar parado vai tomar ou tá ligado E a gente vai botar pra quebrar É a última escola do carnaval A última escola do desfile Bacaninha! Lino do milênio! Vamos com tudo! Com licença meu padrinho da Guida Meja Flor Uma honra Sem poder pisar aqui no seu palco É o ídolo, nosso mestre Onde é ti? Ô Marlavinha Pedrada! Beleza! 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 Todo mundo que a mão brota aí Todo mundo que a mão brota Com licença meu mestre, Guida Meja Flor Meu padrinho Minha velha guarda Minha harmonia Toda a direção da escola Da escola maravilhosa Mestre Roger e Mestre Plínio Quem soubeu vai cantar comigo assim! Sou de Enelópolis A própria euforia E onde eu falava em samba Sou do povo da alegria 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 Bija-flor de Milópolis! Bija-flor de Milópolis! Bija-flor de Milópolis! Bija-flor de Milópolis! Vamos dar uma! Vamos dar uma! Agora sim, papai! É a bija-flor de Milópolis! Bija-flor de Milópolis! Milópolis! É essa bosta que me emociona! Bija-flor de Milópolis! Bija-flor de Milópolis! A luta continua! A luta continua! A luta continua! Agora é com a gente! Corta a mão pra cima e vamos cantar! De todos os amores que eu tenho! É com muita honra e com muito orgulho! Bija-flor de Milópolis! Bija-flor de Milópolis! Bija-flor de Milópolis! Oh paixão, todo mundo tomando, eu já tô pulando Eu já tô pulando A vida nas queima do mar, a porta já perde calor Pelas calçadas, os rumos da tenda esperança Sonhei, adoei, ô balona, todo tomou até de manhã No chão de estrelas, mostro meu valor, o dono da rua é meu melhor Sonhei, adoei, ô balona, todo tomou até de manhã No chão de estrelas, mostro meu valor, o dono da rua é meu melhor Vem pra rua, rua a partir da chegada, a beira da estrada Com a beira da estrada, com a beira das igrejas Peço licença, eu vou julgar Passos, passos de mil atarinhos Em trilhos de sonhos, que a estoura A arco de tantas mudanças, na velha esperança Vem, 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 vem Na욱em Ae, pra voar, pelo sertão, que é a matriz, a tartacidade, a tartacidade é precisão, a vida é de ser libertado. Música 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 Música